Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Meu nome é Rafael, sou professor dessa disciplina que nós vamos levar, uma disciplina de 70 horas, se chama paleontologia. A paleontologia, pessoal, é um assunto muito extenso, é um assunto, porém, é um assunto muito interessante que vocês profissionais, futuros profissionais das ciências biológicas vão precisar saber ou pelo menos conhecer um pouco da paleontologia. A paleontologia é uma ciência que estuda os fósseis, então que são restos de organismos ou sinais que esses organismos deixaram para trás e nós, alguns milhões de anos depois, podemos encontrar esses restos ou esses sinais desses organismos e podemos fazer uma série de inferências sobre eles, sobre os ambientes, sobre como era o planeta há alguns milhões de anos atrás. Sobre a nossa disciplina aqui, pessoal, eu fiz uma divisão, eu utilizei o livro didático principal, a bibliografia básica, eu dividi ela em três partes, que são as nossas três unidades, mais as outras unidades que são complementares, a unidade de pesquisa e a unidade colaborativa. Na primeira parte, pessoal, nós vamos falar, então, basicamente alguns conceitos, gostaria que vocês vissem o livro principal ali, as divisões que eu fiz em cima dele e gostaria que vocês estudassem ou tivessem a noção de como são os fósseis, como é a formação de um fóssil, os tipos de formação desses fósseis. Então, existem várias formas. Eu trouxe até aqui alguns exemplos, alguns modelinhos que vieram aí da bacia, da chapada do Ararip, da bacia paleontológica ali daquela região, então, esses fósseis vieram do Ceará, que são peixes, né, que estão aí, o resto do corpo de alguns peixes que estão aí nessas rochas. Então, como isso é possível, como isso aconteceu, né, então, a formação de um fóssil é um fenômeno excepcional, né, porque quando um organismo morre, ele entra no estado de decomposição, que todos vocês conhecem aí e estudarão, inclusive, em outras disciplinas dentro das ciências biológicas. Mas a formação de um fóssil é algo excepcional onde o fóssil ou aquele organismo, no caso, né, esses peixes que eu estou usando aqui como exemplo, eles não passaram por um processo de decomposição completa, né, provavelmente esses animais morreram por algum motivo, foram parar no fundo do seu ambiente, né, aquático, no caso, um lago ou uma lagoa, alguma coisa assim, eles foram parar no fundo e eles foram soterrados por sedimento. Este sedimento, essa camada de sedimento, ela foi tão alta, né, e pesada em cima deles, que provavelmente atrapalhou ou paralisou em algum momento o processo de decomposição natural desses corpos. O que acontece a partir daí é que os sedimentos, né, os ambientes que são caracterizados aí por essa sedimentação, ao longo de milhares de anos, esses sedimentos se formam rochas, se transformam em rochas, né. Vocês vão ver aí em disciplinas relacionadas à geologia, né, a formação dessas rochas, que são as rochas chamadas sedimentares. E a partir daí, reações químicas vão acontecer com estes corpos e eles vão ficar preservados em algum grau, né, nessa rocha sedimentar. Isso pode acontecer, pessoal, com ovos de animais, pode acontecer com fezes de animais, pode acontecer com um simples rastro, uma pegada de um animal, né, e isso pode se fossilizar nesse sedimento. Então, a paleontologia estuda basicamente isso, né, essa relação. O que ficou impresso, digamos assim, né, em rochas e tentamos analisar, o pessoal tenta saber o que aconteceu, né, fazer relações com o que aconteceu com o ambiente, com o tempo, né, ao longo do tempo e trazer essas informações até o presente. Então, os tipos de fossilização, como isso acontece, os processos estão bem detalhados no nosso livro didático, nos capítulos iniciais ali, de acordo com o nosso mapa da disciplina, vocês vão encontrar certinho as páginas dedicadas, né, a cada material desse daí. Ainda, vocês podem procurar na internet, né, existem várias fontes, vários materiais que falam sobre fósseis e também estou mandando para vocês aí algumas sugestões, né, de estudo aí. Além disso, nós vamos analisar aqui nessa primeira unidade, né, questões de estratigrafia. Então, essas rochas sedimentares, né, elas vão se formando em estratos, né, e esses estratos são bem estudados para que podemos ver toda a história geológica de alguma região, de um continente ou até mesmo do planeta. Os fósseis presentes ali, eles vão caracterizar, por exemplo, o período ou quando que isso foi formado. Então, nós temos fósseis muito importantes que vão guiar os pesquisadores aí nessas reconstruções aí dos ambientes antigos, tá certo? Estudem bastante essas questões iniciais sobre a paleontologia aí nas primeiras páginas aí do livro didático principal. Bom, depois de analisarmos toda essa parte inicial, eu queria também entrar com vocês nos períodos geológicos, nas eras, né, na questão aí, né, da história geológica do planeta Terra. Onde nós pegamos? Desde, né, nós vamos estudar desde a formação do planeta Terra até os dias de hoje. Então, vocês vão ver aí. Nesta primeira unidade, eu separei, principalmente, toda a parte, né, pré-cambriana. Então, esse nome vai, né, até o início do período cambriano, que seria, nós vamos iniciar isso na segunda unidade, né. Antes do período cambriano, nós temos aí uma história geológica muito antiga da Terra, né, marcada aí por muito poucos fósseis, né, fósseis principalmente de seres unicelulares, que marcam aí, né, essas primeiras reações químicas, primeiras evoluções que ocorreram aí no planeta Terra. Então, isso é bem interessante, tem bastante material sobre isso, embora temos muito poucos fósseis que representem esse período, tá. Vou pedir para que vocês vejam aí, né, em especial sobre os fósseis chamados estromatólitos, que são aí característicos desse período, dessa era, né, digamos assim, pré-cambriana, né, que é um período muito antigo. Ele vem aí mais ou menos de 4,3 bilhões de anos atrás, né, que é quando mais ou menos a atmosfera do planeta Terra se formou, até mais ou menos 510 milhões de anos atrás, que aí nós entraremos no cambriano, que vai ser relacionado aí a segunda unidade, a partir da segunda unidade da nossa disciplina. Bom, para que vocês tenham uma noção aí, né, e estudem bastante a questão dessa história geológica da Terra, eu queria que vocês analisassem, eu coloco no material suplementar aí, a tabela geológica, né, a tabela das eras geológicas, eu coloquei a tabela oficial, existem várias tabelas na internet, eu coloquei a oficial, que os paleontólogos utilizam de forma oficial, ela é internacional, então vai aparecer na tela aí, e eu queria que vocês analisassem ela, né, só para uma explicação rápida sobre ela, né, então vocês vão iniciar olhando essa tabela do lado direito, a coluna mais à direita, e iniciando de baixo para cima, né, onde nós vamos ter lá a era pré-cambriana, né, onde nós temos o período AD ano, depois o período arqueano, e depois o proterozoico, e assim depois que nós vamos entrar no fanerozoico, que seria na unidade 2, então vocês vão vendo aí, de baixo para cima nessa unidade, né, a partir aí da coluna mais à direita, vocês vão vendo que existe o tempo, né, que vai marcando o tempo, e separações, né, na questão, o éon, as eras, e depois os períodos, e aí, essas divisões entre os períodos, pessoal, geralmente, ela é relacionada a algum evento que foi bem expressivo nas transições entre os períodos aí, geralmente, grandes extinções, né, então, as extinções em massa, ou extinções massivas, elas marcam as transições entre os períodos, o que seria uma extinção em massa? Seria quando você vem analisando extratos de rocha sem fósseis, e de repente, uma rocha, uma camada de rocha sedimentar vai ter, por exemplo, uma quantidade de fósseis muito grande, você fala, existe uma marcação e consegue-se datar aquela rocha, e você consegue saber eventos e separar os períodos aí por esses eventos, então, a paleontologia é basicamente dividida dessa forma e estudada desta forma, tá certo? Acho que é isso para essa disciplina, para essa unidade, vamos ver as perguntas, façam os exercícios, pessoal, com a ajuda aí dos tutores e do nosso chat aí, que está devidamente agendado aí para um dia da semana, então, qualquer dúvida, estamos à disposição e acho que é isso, bom estudo a todos, vamos vencer essa unidade. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto